Vire à direita, depois chegaremos ao destino Era pra você esperar, cara, eu tava falando Chegamos Pode parar aqui Ei, minha san, tudo bem com vocês? No vlog de hoje eu vou levar vocês junto comigo para a apresentação de música da minha filha Tiffany Fique até o final do vídeo Curte, compartilhe, comente e segue a pegada Opa, cacete Aí chega lá, tentando trabalho aí, ó Sim, eu tirei o meu terno porque a gente tava calor demais Nossa senhora, tava morrendo se focado Vamos para o concerto da Tiffany Tô chegando meio atrasado, mas não tava Cadê você? Não sei O congresso tá aí? Eu acho que é ali que entra, mas eu acho que ele ainda tá no horário do Q.K. Você não quer ver se você encontra uma maquininha pra comprar água aqui, né? Olha as crianças, ó Olha as crianças, ó Tá em cima do palco lá, lá que a Tiffany não vai apresentar? Não Não? Não Não Olha lá dentro Vamos lá gente, chegando aqui ao Centro Cultural É um evento que vai ser hoje aqui na cidade de Sussono Perto aqui do Gotemba, perto do Paulinho aqui A Tiffany, minha filha, vai fazer uma apresentação de fanfarra, né? Eu costumo falar, no Brasil fala fanfarra aqui, são competições de escolas, né? Então tem várias escolas aqui que vai estar competindo hoje É uma competição não muito, como se diz É... Mas uma demonstração, né? Demonstração de cada escola o seu aprendizado em instrumentos E a Tiffany, como ela toca um saxofone gigantão lá Que eu esqueci o nome daquele saxofone É um saxofone, mas aquele grande, né? Que bem algão, tão E eu vim aqui na apresentação dela Enquanto isso eu vou dar uma passada aqui fora Que já naquela hora estão fazendo um intervalozinho Do almoço Do Q.K. E eu vim aqui dar uma caminhada aqui fora Atrás de uma maquininha pra me tomar uma água também, gente Eu tô com água Com a vontade de tomar água E olha aqui o que eu encontrei aqui fora, ó Você vê que lugarzinho bacana Olha atrás de mim aqui, ó Olha Que maiszão gostoso Dá vontade pra dar um mergulho ali Faz viagem bonita Não vou mais ali de perto, ali Vou mostrar pra vocês Ah, encontrei a maquininha, tá? Joga ali Muito gostoso esse local aqui Os crianças já estão indo embora Então eu vou fazendo a apresentação E já vão saindo Porque não pode acumulo de muita gente lá Olha que gostoso Olha mais um gostoso Ó Olha que luzão gostoso Água limpinha, limpinha, limpinha Aí, ó Tem até os patinhos aqui Bom Daqui a pouco eu volto lá de dentro, lá Pra vocês verem Olha que teatrão bonito, hein Oi, gente Vamos ficar pro lado esquerdo Que ela vai ficar lá em cima do lado esquerdo Lado esquerdo Só que se ela for do lado esquerdo do lado de cá Lado esquerdo dela ou esquerdo do nosso? Vamos lá Bora ficar no meio Que é mais fácil, hein Daqui a pouco a Tiffany vai se apresentar Lá naquele palco lá, hein Eu não vou poder falar alto Tchau, tchau, tchau Eu não tô vendo ela Não, eu não é não Não é ela Tchau, tchau Tão gostoso, né Daqui a pouco eu nasci Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL 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 A MÃE TÁ EMOCIONADA TÁ CHORANDO MEU DEUS DO CÉU É MUITO LINDO A EMOÇÃO NÉ MÔ A EMOÇÃO MUITO GRANDE MUITO A CIDADE NO BRASIL 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 TODO MUNDO Á VONTADE EU DETERNO A CARINA POPÔNH TODO MUNDO TEM POPÔNH E EU DETERNO MORRENDO GALOU Amém.